Olá, minha gente! Estou eu aqui de volta, no local totalmente diferente, para falar sobre modéstia. Você sabe o que é a modéstia? Como que eu posso ser uma pessoa modéstia? Antes de tudo, a modéstia é uma virtude que está atrelada à castidade. Então, nós precisamos ter moderação, seja no vestir, seja no falar, seja na maquiagem, no jeito que a gente arruma o nosso cabelo. Então, tudo precisa passar por esse filtro da moderação. Porque modéstia não é só questão de roupas, é uma postura de vida, uma atitude de vida que eu preciso ter. Não é só algo externo, mas o externo, ele expressa daquilo que está no meu interior, dessa forma de vida que eu assumo. Então, é importante a gente sempre andar com essa moderação. Levar em consideração o local no qual eu estarei, as pessoas, o que farei naquele local. Então, tudo isso vai fazer com que eu faça a escolha certa, a escolha adequada, para que eu possa estar de forma modesta. Exemplo, se eu sou convidada para uma festa de casamento, apenas convidada, a estar junto com os demais convidados. Então, eu preciso estar adequado, mas não como se eu fosse a madrinha do casamento. Ou, muitas vezes, como é de um erro, querer aparecer mais do que a noiva, ou mais do que o noivo. Porque a modesta também, os homens, eles precisam tomar cuidado em certas vestimentas, atitudes, posturas. Então, eu preciso estar adequado ao ambiente no qual eu estarei. Então, a modéstia é uma virtude, tá? Porque aí a gente vê os movimentos, nada contra. Há quem gosta de usar saias, há quem gosta de usar mais alfaiataria, nada contra. Mas a modéstia não é só a questão de roupas, como eu falei no início. É virtude. Então, eu preciso ser virtuosa e agir com modéstia. No meu falar, andar a comer também, entendeu? Come. O comer, eu preciso ser modéstia, porque daí, se a gente come demais, né, vem as consequências. Ou se come de menos também, vem as consequências. Então, fica aí esse vídeo, essa dica. Leve em consideração o local no qual você estará, as pessoas nas quais você vai conviver. Preste muito bem atenção, para que você possa estar de forma modéstia. E, Deus abençoe, até o próximo vídeo.